Hoje a gente vai dar uma olhada nesse kit de Octabox da Nicephoto de 30 watts, que pode ser um grande aliado para você que está montando seu estúdio e quer ter o melhor custo-benefício do mercado em iluminação. E para você que também faz fotografia newborn e precisa de uma luz constante e bem suave na sua fotografia. Hoje em dia ter um estúdio é o sonho de vários profissionais na fotografia. E uma das partes que mais dói no bolso é a parte da iluminação. Pensando nisso, aqui na Worldview nós temos diversos kits de iluminação completos para vocês. Todos eles vêm com dois tripés, duas lâmpadas e dois kits de Softbox ou Octabox. Esse que eu tenho aqui hoje é um kit de Octabox de 30 watts. Ele é um dos kits mais vendidos aqui na loja para quem está construindo seu primeiro estúdio e precisa de um bom custo-benefício. Sem o difusor você tem uma luz bem forte no seu assunto. Pode ser usado para fazer retratos, fotografias de alimentos, produtos e newborn também. E se você faz fotografia newborn, considere esse kit. Como ele é bem leve, você pode estar movendo ele pelo local e tendo luz constante e suave enquanto fotografa. Por conta do seu difusor, que absorve boa parte da luz, deixando apenas o necessário passar. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixe o seu like e seu comentário. E também não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Tchau. Tchau.